E falei rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui como especial de 50 mil inscritos que a gente tá quase chegando É, eu tô comemorando antes mesmo porque eu sou meio precoce, foda-se Mas em comemoração aos 50 mil inscritos que tamo quase lá É, eu quero fazer um vídeo reagindo aos meus primeiros vídeos, aos meus vídeos antigos Que provavelmente depois desse vídeo aqui eu vou ficar uma semana sem entrar nas redes sociais É, pelo menos vou ficar uma semana trancado no quarto Nem dando oi pra minha mãe Porque assim, existe vergonhas na vida, existe momentos que a gente passa muita vergonha E isso daqui é bem pior que esses momentos Porque meu amigo, você que é do antigo do YouTube Tá ligado aqueles vídeos de 2012, 2011, 2013 Aqueles vídeos ruins Então o meu é pior Então se prepare e se ajeite aí na cadeira Porque o que vai vir de vergonha, meu amigo Eu vou sentir vergonha de mim Você vai sentir vergonha de você assistir a minha vergonha Vai ser horrível Então se prepare pra essa comemoração de 50 mil inscritos que eu vou passar a maior vergonha da minha vida, cara Beleza? Já tô aqui no YouTube, já tô no meu canal Vamos aqui em data e vamos ver os vídeos mais antigos Se preparem porque vocês vão ver o verdadeiro miniscraftzeiro que eu era em 2013, moleque Quando eu tinha meus 14 aninhos Tutorial de como fazer ferramentas de madeira e pedra Mano, quem que faz tutorial de ferramenta e pedra no Minecraft, velho? Ó, 21 de dezembro de 2013 E olha o que eu deixei na descrição Hoje eu vou ensinar como fazer tutorial de madeira e pedra Se inscreva no canal que eu vou ensinar E adiciona no Facebook, ó Pelo menos eu já deixava o Facebook na descrição Ah, mano, eu tô com vergonha de fazer isso Meu Deus, velho Mano, era muito horrível meus vídeos Vocês não tão ligados Tá, vamos lá Vou fazer um react diferente Eu vou dando pausa E minha telinha vai ficar menor dessa vez Então vamos lá Nossa, mano Aparece até o Cantaz iniciando aqui, ó Não tinha nem vergonha na cara de cortar o início Mas tudo bem, vamos lá Olá, galera Hoje irei gravar no Minecraft Meu primeiro vídeo no canal X Já vou pedir antes, né? Dá um like aí Dá um likezinho embaixo Pelo menos eu já pedi a like, né? Vamos ver Por favor, que eu vou precisar muito, né? Que é o começo do canal Se inscreva aí Que vocês vão ver muito vídeo assim Hoje irei mostrar Eu não sei o que eu irei mostrar Deu nem ideia de gravar Eu vou ter que gravar Então, galera Hoje eu irei mostrar Eu não sei o que eu vou mostrar Quem que começa a gravar um vídeo E não sabe o que vai fazer no vídeo, mano Meu Deus do céu Vou fazer rápido Eu vou mostrar pra mim o meu mundo Vou ensinar como fazer picareta Eu não ia falar do meu mundo Meu Deus Oleg Eu jogava numa calculadora Não é possível Dos vídeos que eu irei fazer no canal Primeiro Ah Irei ensinar mais pra frente Como fazer escada Porta Tocha Eu fui olhando os negócios Que eu fui falando Pra entender Vidro Mas pra gente ensina Hoje eu irei ensinar Vou ter que fazer rápido, gente Essas coisinhas aqui Como que chama? Picareta, é picareta Eu não sabia nem o nome Que eu queria ensinar Caralho Eu cansei de passar vergonha Pelo primeiro vídeo aqui Vamos atrás de outros Meu Mano Quem que é o ser Que inicia um vídeo Sem saber o que vai gravar, mano E tem muita gente que fala Ai Meu primeiro vídeo no YouTube É mó ruim É que vocês não viram o meu Vocês não tem ideia Agora vocês Estão tendo um pouco de noção Como eu era Com três anos atrás, né Quase quatro Tutorial de como fazer escada e vidro Ó Pelo menos Eu fui um cara responsável, né Eu dei a ideia no primeiro vídeo E no segundo eu fiz mesmo Tutorial Vamos ver esse tutorial aqui Nossa Olá pessoal E essa câmera gigante do lado Maior que a tela do jogo Não E outra coisa Deixava indo O bagulho Do computador embaixo, né Mano Do Windows Que lag, velho Não sei se eu vou Postar esse vídeo Se eu postar É que deu pra postar Aqui do lag Ele dá pra aguentar Escada, ó Vem pular E vidro Ó Essas escadas aqui, ó Sem pular Madeira de carvalho Madeira de carvalho Tábos de carvalho Eu sou muito analfabeto Mano E tábua Que aquelas da árvore Sabe, né Que você dá Avar Avar Não Você vai Não Eu não vou ver Não Porque tem muito vídeo Horrível Aqui, ó Em qual que eu vejo Vou ver Aqui estádio Foda Eu fazia estádio No Minecraft, mano No início do meu canal E aí, galera E aí, youtubers Nossa, que animação, né Aqui quem tá falando É o Thiago E aí, galera E aí, youtubers Aqui quem tá falando É o Thiago Vou mostrar a frente Do meu campo Do meu estádio Ah, mano Não sei como eu tinha paciência De fazer um estádio, velho Um quadradinho Por quadradinho Melhorou um pouco a imagem Apesar que não sei Muito grande, ó Dá um trabalho do caramba, velho Vocês não tão Vocês não tão ligado nisso Opa 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 E aí, velho Beleza Tá Era zoado Era Mas eu tinha criatividade, né De fazer um estádio Puta criatividade do caralho Tá, vamos ver aqui Então, estádio Foda Dois Não, vou fazer o três O três Eu já Mano, esse três aqui Eu tinha dado Uma elevada No meu nível de YouTube Que vocês não têm ideia, mano Nesse três aqui Eu consegui baixar o Sony Vegas E eu gravei o vídeo em HD Em HD, cuzão E HD, moleque Eu não tinha gravado nenhum vídeo HD, cara Eu senti uma emoção Porque também Tem outro motivo De eu ter sentido uma emoção Tinha intro Era meio bosta Mas tinha intro Pelo menos Foda Quatro vídeos Quatro vídeos depois Eu só tinha posto Tipo Nossa, até eu tô me enrolando Até hoje eu não sei falar nos vídeos Já tava no mês de 2014 Meio ano depois Eu só tinha postado Quatro, cinco vídeos E tem um comentário Só do Icaro Que ele comentou zoando É Não tinha nem comentário Meus vídeos Youtubers Aqui quem tá falando É o Tiz Com mais um vídeo E como vocês viram aí no título Aleluia Aleluia Eu acabei O meu estádio Pois tanto tempo Acabei no meu estádio O meu estádio Aleluia E é isso Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver ele Como está Aqui Deixa eu ver Eu entro num jogo de noite Mano Deixa o próximo vídeo Na minha casa Queria agradecer Os três inscritos No meu canal E já tá bom Três Tô feliz já Pô, eu tô com o interfone Calma aí que eu vou ter o interfone Já volto Calma aí rapidão Ou o interfone maldito Calma aí dois segundos Interfone maldito No meio do vídeo Eu toca o interfone Eu gravava na sala Mano Puta que pariu E uma coisa que eu queria ressaltar aqui Mano Eu agradeci a três inscritos no canal Três inscritos Hoje eu achei engraçado Eu ter agradecido a três inscritos Mano Mas é É só um exemplo pra vocês De que Quando eu falo Que eu agradeço sempre Que eu sou muito grato Por três anos Quase quatro Quatro anos E a gente tá chegando Nessa marca De cinquenta mil inscritos Quando eu agradeço Não é mentira Cara Não é mentira Eu agradeci a três inscritos Cara Eu era feliz com três Imagina hoje Com cinquenta mil Tipo Não cai a ficha Eu agradeço de verdade Pra vocês Por cada um Cada um Cada novo inscrito Que se inscreve Eu agradeço Porque mano Eu sei o que O que eu passei Eu sei se quase quatro anos Que eu gravo Não é de hoje Não é agora Que eu comecei a gravar E eu sei Olha o nível Que eu passei Olha os meus vídeos Só deixa eu ver Um último vídeo Aqui com vocês Caso vocês queiram Que eu continue Que eu faça um outro vídeo Reagindo antigos Pra passar mais vergonha Deixa nos comentários Que eu faça Que eu faço Não faça Mas eu queria ver Minha voz Nesse vídeo Aqui mano Hum Com o PP Esse é dos primeiros Mano Esses três inscritos Que eu tinha Deixa eu falar Pra vocês Era o PP Era o irmão dele E tipo Minha outra conta Eu agradeci A eu mesmo Praticamente Aí Ó o lag Já começou o lag Não vou falar Não vou falar Tô gravando com você Dá vergonha Sozinha é mais fácil Nossa mano Eu tava Só me fala Onde você tá Mano Eu jogava Numa calculadora Agora fiz Não é possível Bom galera Eu vou deixando o vídeo Por aqui Esse daqui foi o Reagindo antigos Especial A 50k Reagindo vídeo antigo Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Eu curti Pra dar aquela relembrada Mano Eu sempre dou uma relembrada E o meu celular Pode gravar a tela A câmera Sorry Tá Vamos finalizar o vídeo Sem tela mesmo A tela vai tá preta Aí pra vocês Desculpa Mas meu celular Encheu a memória Porém cara Eu achei legal Ter relembrado aqui Espero que vocês tenham gostado Queria agradecer de novo Pra vocês Os 50 mil inscritos Cara É muita coisa É muita coisa Eu nunca esperava isso Eu tenho um sonho Eu tenho a meta Pra esse ano 100k É difícil É difícil Mas Mano Eu e vocês Junto Que a gente chega Eu acredito Mano Então eu queria agradecer A vocês demais Eu achei legal Ter gravado esse vídeo Se vocês querem Uma segunda parte Eu trago E é isso Então galera Até o próximo vídeo Tchau Muito obrigado De verdade Segue as redes sociais Tá na descrição Aí mano Que eu sou muito grato A vocês Cusão Esse ano é 4 anos Que eu faço youtube E não é pouco tempo não Tchau